A agência pública aqui no Legislativo Paulista debateu os problemas enfrentados por auxiliares de ensino de Vinhedo, interior paulista, que não tem plano de carreira. Eles alegam que tem atribuições de educadores, como prevê a lei de diretrizes e bases, mas não tem os direitos reconhecidos pela Secretaria de Educação do município. A Simone trabalha como educadora infantil há cinco anos no município de Vinhedo, em São Paulo, e reclama da falta de valorização das profissionais da área, que não estão incluídas no plano de cargos e carreira do magistério. Eles nos usam hoje como professores, os professores de creche, mas nos pagam como auxiliares de educação infantil, com salários bem inferiores, com direitos bem inferiores. Então nós reivindicamos essa valorização, nós reivindicamos um direito, nós reivindicamos a adequação do município à LDB. Cerca de 480 profissionais da área que atuam na região estão mobilizadas para reverter essa situação e cobram a Secretaria de Educação de Vinhedo pela valorização. Nós temos auxiliares de educação infantil, que tem atribuições pedagógicas, que tem todas as tarefas e deveres da responsabilidade pedagógica e do quadro de magistério, no entanto, seus direitos são tratados como um setor de apoio. E não faz sentido isso juridicamente, porque o município não se adequou a essa legislação de 1996 e hoje então a gente afirma que está ilegal, inconstitucional, a situação que hoje se encontra, porque fere o princípio da exonomia. Após uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, promete pressionar os órgãos públicos para que as educadoras sejam incluídas no cargo de magistério. A LDB determina que haja a transformação desses cargos, a educação infantil faz parte da educação básica e, sobretudo, a creche também. E nós vamos pressionar aqui o prefeito, a Câmara Municipal também de Vinhedo e, se isso não for resolvido imediatamente, nós vamos ao Ministério Público, vamos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que fiscaliza as contas do município de Vinhedo. Nós vamos tomar todas as providências aqui que forem possíveis e impossíveis para que essas nossas colegas professoras, não auxiliares, são professoras, sejam incluídas na carreira do Magistério Municipal de Vinhedo.